Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sérgio, vamos para mais uma gameplay do Pokémon SEJA Online estreando a coleção Eclipse Cosmic, só em Lua 12, fazendo as preparações para o Inter e tentando dar uma atualizada aqui em todos os gameplays do canal com todos os possíveis decks. Falando em atualizada, hoje, Malamar. Hoje eu tenho aqui para me acompanhar o Sr. Ramon Duarte. Salve, galera! O Ramon que gosta muito de Malamar, e eu particularmente gosto de Malamar, cara. Eu vejo as piadas assim, os memes em cima do Malamar, mas eu olho para essa lista aqui, eu olho... Cara, ela faz muito sentido, velho. Tudo aqui faz muito sentido, sabe? Eu acho que isso aqui vai funcionar e vai funcionar bem. Espero que saia bem na gameplay aqui, porque os primeiros decks foram meio que insanos. Pessoal, se você quiser montar esse deck, às vezes você já tinha o Malamar, que é só completar, tá? Então o link da Playground vai estar na descrição. Colocou o código TUSAM, as cartas avulsas já estão lá, ganha 5% de desconto. E é isso daí. Sr. Ramon, vamos lá, me explica aí esse deck. A gente ganhou o quê? O que fica mais forte? Qual é o nosso objetivo? Tem o Mimikyuzinho, né? Tipo, que já chegou pro deck, tipo, comba muito, você pinga com a Giratina, volta 10, 10 no banco, já tira a habilidade dos caras e tal, quebra muito o setup da galera. O Blasé é falando, quando chega nos três praias, o bicho arregaça o campo do cara. Tipo, ele é uma carta muito forte, que tipo, comba bem com o deck, tem 4 tesouros e tal, tipo, é muito fácil você conseguir baixar ele no banco e já dá o ataque e, tipo, destruir o campo do cara. Foca sempre em baixar ele e atacar. Temos a Mega aqui, o Pegador Gigante aqui. Ah, isso aí também foi muito bom pro deck, porque, tipo, às vezes, uma lama antes não tinha isso, né? Tipo, de puxar e tal, ou era 4 spell tag ou era 4 custom catch. Mas aí a galera preferia deixar 4 spell tag e usar o Spur pra matar no banco. Só que com esse catch, agora você consegue bater 130, o cara recua, você puxa e mata. Tipo, abre muito mais possibilidade de jogada. Você citou o Spur? O Spur é um rolê que ainda rola, né? Ainda acontece. Mas aqui nessa lista, a gente optou pra não, né? Não, é porque, tipo, é quase a mesma coisa do Geratina. Tipo, você bate 130, o cara recua, você puxa e mata com ela. Tipo, o Spur fazia meio que isso. Só que matava no banco. Se o cara tiver um milzinho no banco também, você não faz, porque não dá o dano, entendeu? Uhum. Aí é melhor. E tem o Blast Eflon também, e o Aspion, tipo, você pode dar dano espiridado. Ok. Tipo, acho que eu não usaria Spur na minha lista, se pá. Ok. O Santuário da Punição deve ajudar a fechar uma coisa ou outra aí, dependendo do deck do cara. Sim, por exemplo, o cara tem duas Volcarona no campo. Você baixa o estágio com o Mimikill, pronto, já tá de boa. Tipo, você já tá safe. O cara tem que ter uma capa, por exemplo, na Volcarona, pra não tomar o Mimikill. Mas o Shrine fecha dano também, então não é ruim não. Ele comba certinho com o deck. Ok. A energia de reciclagem aqui ajuda levemente no... A gente tem que ter o quê? Dois Malamar pra ficar saudável sempre? Sim. Dois é de boa já. Já dá pra fazer o rolê tranquilo. Então beleza. Então vamos que vamos, que eu acho que esse deck aqui não tem... O pessoal de casa aí já tá sabendo mais. Tem muito mistério não. Só ganhou algumas cartinhas, mas ficou muito bom. Então vamos testar, que eu tô animado com isso aqui. Malamar God, vamos que vamos. Vamos manter essa série aqui e vamos mostrar esse deck funcionando, que não vai ter zika aqui hoje não. Vocês vão... Hoje vocês vão ter medo do Malamar. Vocês vão considerar. Vocês vão pegar assim, ah, Malamar é uma droga. Aí vai lá aquela cópiazinha do Rupa. Vai ser por causa dessa gameplay de hoje, que você vai usar aquela cópiazinha de Rupa. Ó, ganhei uma moeda já, show de bola. Cara, meu negócio aqui tá torto. Tá, né? Aí, Tchussan, agora eu tô com um treco a menos aí. Cara, o deck do cara é grama e incolor. Eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Ah, beleza. Enquei, de boa. Grama e incolor? Grama e incolor, tô bem assustado. Não faço ideia. Tá, pode crer. Dá um acrobike aí primeiro, suave. Talismã, energia ou talismã? Talismã, já bota energia no descaixe. Baixa o virijão. Dá comunicação no Malamar. Baixa o in-key. Dito não, in-key. Pode ser in-key mesmo. É, não faz sentido, na verdade, esse deck. O dito é simplesmente o quinto in-key. Sim. Não dá uma versatilidade. Pode dar a Lilian. Tá ok. Tá, veio o que? Que carta é aquela ali depois da Lilian? É um pegador gigante. Ah, de boa. Tudo dourado, né? É sempre uma droga isso mesmo, né? Tá bom. Eu não sei o deck do cara, mas pode baixar o Girax. Dá o tesouro na energia. Como é que é? Dá o floresta? Isso. Não, dá o tesouro na energia. Não, não. Floresta na energia. Tá. Pega a energia. Ixi, só tem quatro. Tá de boa. Sim. Aí, beleza. Dá o... Ah, mano, pode descartar esse catcher aí. Ah, aqui. Giratina. Tem mais o que ali do lado? É um... Talismã, né? Essas cartas tudo parecidas. Mas tá de boa. Talismã, talismã. Não, só ir perguntando. Vamos falando. Energia na Giratina. Deixa o in-key na frente mesmo? Pode deixar. Energia na Giratina, talismã e paz. Na Giratina também? Aham. Então é isso. Ó. Se conseguir bater P2, tá gole. Ok. Temos uma... Boa chance. Ah, não. Ó, é P de outro, amigo. Que grana é esse que o cara tem? Cara, não faço a mínima ideia. Vamos descobrir agora, hein? Não. Ó, essa partida é muito ruim pra nós, tecnicamente? Não, né? Joga Isha Rumpel. Caramba, ele vai fazer o que com esse Rumpel? Pode ser um rouguizão. É, P de outro eu já fico triste, entendeu? Não, se eu soubesse que era P de outro, a Giratina já é bem ruim nessa partida. A gente teria que jogar de milzinho. Só esprit dando dano. Sem bater, a Giratina é muito pesada nessa partida. Geralmente ela perde o jogo. Mas vamos lá. Ok. Já... Ah, ele já gastou. Milzinho aqui, então. Ou o Placéfalo, né, cara? Um a mais, né, do que o mil. Só que o milzinho, tipo, ele é mais safe, porque é uma energia só. Eu recuo um também. Entendi. Não faço ideia. Ah, abaixa o Viridium e dá Cíntia. Melhor. Do lado da Lília ali é um santuário, né? Que aqui... Era um santuário, era um santuário. Ó, achamos um Malamar, achamos o Tesouro. A gente tem mil se quiser. Não, não temos mil sim. Temos mil sim. Evoluiu o Malamar do Banco. Certo? Tesouro, Pegador. Será que ele não deve ter GX nesse deck? Acho que já pode tirar aquele Pegador ali. Tá, Tesouro no Pegador. Você vai atrás da sua conquista aí, milzeira? Não, calma aí. Vamos ver. Energia pra recuo... Você consegue bater até com o Glacéfalo, mas você zera a mão, praticamente. Fica só com ela. Não, tô vendo se dá pra bater de Giratina. De Giratina dá também. Mas aí teria que pegar o Malamar, ficar com ele na mão. Sim. Não, só tem que pegar... Aí recua pra energia. Põe a energia agora no negócio. Recua na energia. E dá o Giraxi em busca do Switch. Não, é muita coisa, não dá não. Eu iria de Blacéfalo ou iria de Milzinho mesmo. Mas faz aí, Ramon. Eu prefiro Milzinho, na real, se for pra fazer isso. Então vamos de Milzinho, vamos safe, igual você falou. Vamos lá construir, pegar aí a experiência que você tá no rolê. Bota. Pode botar o Milzinho. Habilidade. Habilidade no Milzinho, né? No Milzinho. Aí dá o Viridia no Giraxi. Mano, eu só não quero ter a surpresa do que que pode virar aquilo ali. Vai, beleza. Recua. Mano, vai virar aquele negócio que se... Pode pingar... Deixa eu ver. Três na frente, ele vai evoluir. Pode ser no PID aí mesmo. Aquele Whirlpool ali vira o quê? Quando de HP. Sessenta. Ele vai virar aquela borboleta, cara. Agora o que a borboleta faz, você me pegou, viu? Posso até fazer uma pesquisa aqui na internet, em nome do entretenimento, ou a gente descobre na surpresa. Faz assim, o cara põe na mesa, você pega a carta humildemente e fala assim... Posso ler, por favor? Você sabe? Vai ser tipo isso mesmo. A gente pode fazer isso aí também, cara. Acho que é mais emocionante, inclusive. A gente pode se preparar. Vamos nos preparar, né, cara? Deixa eu ver primeiro se esse Whirlpool é dessa coleção. Mano... Cara, nem é dessa coleção. É coisa antiga, a gente tinha que saber. Não faço ideia. Cintia. Cintia, isso aí. A gente nunca... Cara, o Blast Cephala, eu não sei se faz diferença mesmo não esse 1 a mais dele aí. É porque a partida é meio longa, né, cara? Se pá, faz. É, porque, por exemplo, contra Pidgeotto, se você... Ele foi embora. Acho que ele viu que a gente sabia jogar e... Porque, assim, sinceramente, eu teria ido muito, sabe? Teria arriscado o Giratina ali mesmo. Ia tentar entrar no loop, sabe? De Malamar. Se eu soubesse o deck do cara, eu não tinha nem baixado o Giratina. Tipo, era muita... É muita burrice baixar o Giratina nessa partida. Tem que deixar o jogo mais difícil pro cara. E nossa... Oh, esse aí é o Tord, viu? É, Fat Kid, né? Tord Wreck Levy. Vamos dar um pallets nele. Dá um oi aí pra ele. Olá. Ganhamos na moeda. God. Oh, se brincar, eu acho que é Pidgeotto, viu? Branco e azul. Ah, não, não. Tem metal, cara. Eu acho que é Arceus, palco de alga. Não, não tem, né? Metal, não. O que é metal? Não faz sentido mesmo. São três talismãs na mão? Ah, não. É um tesouro. Ah, é bom que a gente já vê a lista do Tord aqui. Às vezes ele esqueceu, deixou o deckzinho aberto, entendeu? A gente já mostra pra galera. Ih, é cheio de índia. Brá, é Pidgeotto. Aí, ó. Esse é o deck do Tord, certeza. De outra coisa. Eu não queria falar, não, mas o deck do Igor Costa é isso aqui também. Eu lembro uma vez, aquele Inter que ele ganhou de Gardevoir, ele tava jogando online, tipo, antes de Gardevoir. Aquele Gardevoir Zoroark. Aham. Ele tava jogando online. Tesouro pra energia. Ah, esse aí é Pidgey, né, mano? É outro tipo de jogo. É Pidgeotto. Pidgeotto. Baixa o Miozinho aí. Vamos lá. Energia no Miozinho, talismã. E Cintia. Outro talismã ou sem talismã? Não, não. Esse aí pode ser skate. Qualquer coisa. Tá. Nós perdemos o deck do Tord ainda, né? Não vamos conseguir ver. Verdade. Era o mini spoiler ali do Inter. Mini spoiler do Inter. Mas não, vai ficar no vídeo isso aí, pra galera ver. Tord, vocês já sabem. É Shedinja. É Shedinja. Pediu outro e vai tomar Bryce ali até o infinito. Acrobike, primeiro. Ok. Vamos ver o que vai vir aí. Talismã, né? Dar tesouro na energia. Sim. Baixa em queim. Pá, de boa. Fazer o setup normal. Dar o... Comunicação no Malamar Baixa em queim. Comunicação no Malamar Baixa em queim. Tá aqui. Você não quer dar uma olhada? Deu pra ver? Tá aqui no... Não, pode dar uma olhadinha de boa. Só pra ver mesmo. Suporte. Tá, tranquilo. Praizou quantos Malamar? Praizou... Nenhum. Nenhum. Praizou. Ah, praizou. Verdade, que a gente voltou. Beleza. Baixa em queim. Ah, não quero ligar o Talismã agora, não. Ou eu quero. Não sei se vai ser relevante. Qual é o deck desse cara? Cara, não faço a menor ideia. Bom, baixa a Giratina com o Spell Tag aí. Pode baixar. Volta ela do Descartes e liga o Talismã. Tá. Acho que vai ser de boa esse não-damage aí. Talismã e Cintia. Sem energia do turno mesmo. Não, vai lá. Acho que vai vir o Viridion aí nesse Giratina. Pode dar Giratina. Pô, não veio não, mas veio cinco opções. Tá. Você já tem suporte na mão? Não tem. Bom, tá de boa. A gente ainda consegue bater no turno dois. Passa. Não, baixa o outro Giratina. Baixa o outro Giratina. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Eu não sei o deck desse cara. Vai que o cara... Já tinha dado esse proclê. É, pois é. A gente nunca sabe, mas acontece, acontece. Ah, tá de boa. O que que pode ser, mano? Baby Blouse? Com uma feromona? Pode ser, hein? Pode ser mesmo. Eu realmente não vi o tipo, é, Baby Blouse. E aí? Espero que ele não mate, mano. Essa partida é boa pra gente. Mas... Só não quero que ele mate o Giratina. Essa partida é boa pra gente? É boa. Ainda mais se ele não matar T1. É porque a gente entra no loop, né? Ah, é. Todo turno ele tem que se virar. Ele tem que matar... É, e ele vai ter que achar os recursos. O Velder, toda vez. Não, mas vai dar bom, vai dar bom. Tô confiante aqui. Também tô. Tem um Switch na mão? Não, né? Não tem. É o Pegador. Ah, tá. Um Pegador, um Santuário e um Tesouro. Beleza. Ô, louco. Blast e GX. Tá pedindo, né? Ah, ele vai matar. Acho que com Blast e GX. Vai descartar só uma. Falhou a energia do turno. Não, impossível. Seis cartas na mão. A única coisa que tem nesse deck é energia. Olha lá. Descartei duas energias pra pegar quatro. A única coisa que tem nesse deck é energia. Esse deck é bom, mano. Esse deck. Nossa, o deck tem oito energias, né? Pô, paciência. Nossa, nem ficou caro, hein? Não baixar esse tiracha aí. Tô triste agora. É, ele vai matar. Só se ele for muito burro e der o GX. Mas eu acho muito difícil. Vamos lá. Ramon. Dá o GX aí. Confia aí, Ramon. Vamos lá. Ele não vai dar o GX, não. Não, ele vai matar. Descarta uma. Sim, sim. É, olha lá. Pô, se fodeu. Vamos lá. Tá de boa. Tá tranquilo. Vai dar certo. Vai dar certo. E é isso. Só um Qzão. Um Qzera? É, tem que ser. Ai, ai. Não sei se baixa o Dito. Primeiro descarta o Geratina ali no tesouro. Tá. Pega uma Lama faz no banco, de boa. Pegador, né? Na mão. Baixa o Giratina. Baixa o Dito. Ah, eu acho que dá Cintia mesmo. Porque tem que vir a Viridia. Tem que vir muita coisa, na real. Esses 10 não é importante, não? Talvez. Santuário, tipo... Acho que não precisa agora, não. Vai, pode dar Cintia. Porque a gente... Se a gente conseguir bater, é God. Mas acho difícil. Ah, achamos o Switch, né? Oh, opa essa mão aí. Não, não achamos o Pokémon, né? Vai ter que achar na... Na... Não, a gente bate sim. Ah, não. Dá pra achar o Baby Blascephalo e trocar ele. Aí sim. É, sim, sim. Pode dar Acro primeiro. Pega a Energia. Pode pegar essa Energia. Tem Energia no Descartes já? Tem uma. Tá, beleza. Aí dá o Ultra Space. Caramba, hein? Se não fosse esse menino aqui, a gente tinha parado, né? Aí dá a Comunicação. Nossa, foi God bater esse turno. Pega uma palma na frente. Aí vai baixar o Viridion, descartar a Psíquica. Baixar o Viridion. Descartar a Psíquica. Pegar uma Psíquica. Mas vai ligar a Verginha mesmo. Sim, sim, claro. Dois Malamar e Verginha. E Switch. E bater e é isso. E entramos no loop, né? Fez o que tinha que fazer. É isso aí mesmo. Nossa, achei muito God. É o Ramon. Foi um turno absurdo, viu? Não é qualquer coisa, não. Isso aqui que aconteceu, eu achei mágico. Foi bom. O Cint ali foi God mesmo. Switch bate. Você quer trazer a outra Giratina pra dar 10 ali ou tanto faz? Não, não. Ainda não. Não precisa, não. Porque a gente pode fazer nesse Blascephal aí, caso ele recue. Mas acho que... Bom, pode pingar no Girash mesmo. Ok, faz todo sentido, inclusive. Girash morre com uma, de boa. A gente fez o que tinha que fazer. Tá de boa. Grinzeira, grinzeira. Bom, ele não mata com esse Blascephal aí, não. Ele vai dar o GX. Ele não mata? Pô, e é meio ruim, né? Gastar a incisão. Não, não, né? De boa. Não, ele não mata, não. Porque ele tinha que dar o Elder pra ele matar. E descartar as 3, que é meio puxado. Provavelmente ele vai dar o GX. É, tô querendo saber se a gente pode perder esses 80 de dano nesse turno aqui. Pode, né? Pode, de boa. Que vai sobrar, né? A gente vai pingar ele na Feromosa, esse dano. Os 40 ali, no caso. Tá. Achamos uma linha aqui. Pode? Pode dar essa Giratina aí. Traz o Energia? Já liga da mão, isso. Liga da mão e da Lili. É, tá voando o Malamar aqui. Vamos que vamos. Que continue assim. Pode dar o Tesouro ali, fazer 3 Malamar mesmo. É Tesouro, né, isso? É. Tesouro em quem? Na Energia? Tesouro na Energia e faz o terceiro Malamar. Próximo turno a gente tem o Blasé falando da mão, já. E tem o Skate no Giratina, que já pode desligar, eu acho. Inclusive, caso ele dê uma estampa, sei lá. Quer dar os Malamar na Giratina ou é indiferente isso? Pode dar um. Uma de boa. Só tem um mesmo? Só tem um, né. Daí bate e pode pingar no Malamar mesmo. Agora montamos 3, né, cara? Pô. God, tem o Giratina de Skate, tem o Suporte. Tá lindo. Mano, ainda estou inquieto, não é possível. Mano, a gente ia ganhar aquela partida contra o Tord. Eu senti desde o início, cara. Acho que o Tord também não ganhava, não. Foi uma perda de entretenimento, entendeu? A gente podia ficar colocando a imagem do Tord assim na tela, sei lá, com... Sabe? Porque, mano, ele é um cara zarado no Brasil, né? Ele nunca conseguiu fazer um bom Inter aqui na Latina América. Não, ele fez até... Aquele de Grambu até que ele foi bem, não. Ele não ficou no Top 8, mas subindo por causa do DQ lá do menino. Sim, sim, sim. Ele ficou em nono, eu não acho. Ah, ele foi bem até. Naquele que ele jogou de... Não, eu lembro. Zoropólico? Cara, eu não sei. Eu tenho uma foto do Tord jogando na meia, tipo, rodada 6. Ele tá na mesa 250 e alguma coisa. Na rodada 6. Porra. Mas esse aí ele tava de Zoropólico, né? Esse aí ele foi mal mesmo. Se pá era, velho. Eu sei que eu tenho a foto dele, ele olhando assim... Quer dizer, ele não foi tão mal não, mas... Ele olhando na... Mano, mas... Ô, Ramon, são nove rodadas, Ramon. São nove rodadas. Na mesa 6. É porque ele ganhou todas as últimas, eu acho, e deu uma melhorada, sabe? Mas, mano... Realmente. Na mesa... Na rodada 6. Ele estava na mesa 250 e alguma coisa. Ele estava na posição 500 e algo do turnê. Ah, isso que é difícil, mano. Mas esse de Zoropólico, se eu não me engano, ele fez 5-2-2. O resultado final dele. Tipo, não foi tão ruim, mas não é o resultado que a gente espera no Tord, né? Geralmente o cara vai melhor. Sim. Ó, aqui a gente vai matar alguém e pôr 10 em 1, né? Isso. A gente vai pingar os 40 nessa bicha aí. É, porque senão ele vai ficar recuando pra sempre. É, esse trem dele recuar pra sempre é embaçado mesmo. Não, mas na verdade você pode até matar ela, então, não? Como assim? Ah, não, mas tem que matar o Glacéflon, né? Não, porque ela nunca vai ficar na frente. Só se ele passar um turno sem bater, que é horrível pra ele também. É. Ô, o cara tá fazendo tudo. O cara é brabo. Ah, mas tá fácil ainda, né? Pô, ele não fez nem uma vez. Ele tá fazendo pela primeira vez. Ainda tá tranquilo. Nem sei se é interessante bater de Glacéflon, pra ser sincero. Não, por que não? Como assim? Com o Glacéflon, baby. É, mas como assim? Qual o sentido de não? É um dano a mais. Não, a Giratina não já mata, tipo. É um dano a mais. Você coloca 12 contadores de dano. Sobe a Giratina aí. É como desejar. O Giratina. Ah, bota os contadores. Põe todos na Feromosa. Isso. Não pode botar tudo, não. Ô, Ramon, você vai escolher ou dar um knockout, ou colocar 12 marcadores de dano. 12 marcadores de dano, a gente coloca um de dano a mais, no mínimo, na mesa. É só isso. Ah, entendi. Vai. Pode subir o Giratina. A gente tem Spell Tag ainda? Foi quantos Spell Tag? Cara, só um. Acho que foi dois? Só um. Ah, foi. Tá de bom. Mas tem Cintia na mão, entendeu? Dá pra caçar ele. Bom, baixa o Glacéflon aí. Qualquer coisa a gente pode... Ah, eu acho que, pô. Ô, Ramon, tamo gravando aqui, velho. Entretenimento, velho. Tá na hora do Glacéflon. Então liga a energia nele aí, o Energia Verge. E dá a Cintia antes do Giratina. Tá, não quer pôr esse skate em ninguém, não, né? Não faz sentido, não. Não, não. Tá. Os bichos tudo pesado aí. Melhor deixar na mão. Ó, lá chama o Talismã. Boa. Pronto, aí dá o Giratina. Pega uma carta grátis. Talismã? Talismã. Pode garantir outro. Já monta o Glacéflon e a Giratina. Mano, agora que eu fui ver que eu tô com um barulho de rádio aqui na vida toda, né? Simplesmente rodando. Tava um stream assistindo no fundo. Pode montar a Giratina também. Já deixar ela com três, suave. Tá bom. Montada. Aí você quer bater de Glacéflon? Eu quero. Demais. Ah, então arrocha. Porque aí a gente fecha o Knockout aqui. A gente vai pôr 100 de dano aqui. Vai poder pôr 20 aqui, entendeu? E com os 20 daqui, quando ele matar a gente com o Talismã, a gente fechou o dano da Feromose. Sim, pode ser mesmo. Foi uma conta, tipo... Mas tem que ser 110, não, né, ele? Como assim? Ele tem 120 de vida. Ele tem 120? Ah, é. Tem que ser... Eu fiz a conta errada. Primeiro dá 110. Foi mal. 110. Mas foi um ali. Foi um ali. Tá, tá de boa. Vai ajudar a gente a fechar na Giratina ali uma hora ou outra. Não, já fecha. A gente já pega os dois, porque vai pingar 40 e vai subir com a Giratina morrendo. A gente tem uma outra Giratina no descarte? Tem. Então tá de boa. É, vai fechar mesmo, exato. Mas fechou por causa dos 10, tá vendo, Ramon? Os 10 é importante. Tem, tem, tem. O Blacephalonzinho tem que brilhar, rapaz. O menino tá aqui, aí, ó. Ó, explosão. Mano, essa arte dele... Eu só queria ver se pare de diferença. Mano, essa arte do Blacephalon é incrível. Essa arte é a melhor arte do Blacephalon que já fizeram. Tá, vai, tá. Fácil no meu vídeo. Top 10 cartas. Melhores cartas da coleção. Essa arte é muito boa. Porque parece que o Blacephalon é um Pokémon meio pateta palhaço, tá ligado? Tipo, as outras bichas meio seriona demais. Parece que o Blacephalon seria um Pokémon super... Ih, lá vem o menino. Ixi, essa aí é o terror. E a gente não mata ali, né? Vai ter que pôr 10 ali em algum momento, se quiser. Nem assim, né? Vai ter que pôr 20 nela. É, vai ter que pôr 20 nela. Não, tá suave. Na verdade, mas... É, tá suave. É, eu não sei. Eu fico mais preocupado aí que o senhor, mas tá tudo bem. Ele só não pode ter laboratório. Se ele der um laboratório agora, foda. E eu falo que o Blacephalon tem fraqueza também. Mas eu acho que ele já morreria. Deixa eu ver 20 quando você senta aí. É, não, morreria não. É 10 mais 20, né? A roupinha. Morreria sim, é. 10 mais 20. Teria dado 110. Pra cada habilidade? 20 quando você senta aí. É, morreria. 110, fácil. Boa, vai tomar 220. Falhou a energia de fogo. Ô, Ramon. Não tem como você der que falha a energia de fogo, não, mano. Tem que confiar, mano. Tô zoando. A mão dele deve ter 15 energia já. 15 cristal, na verdade. Tô feliz aqui que eu acho que é tier 1 contra, tipo... Eu acho que o Blacephal... Não sei se esse Blacephal é tier 1, porque eu não vi até agora o... O amuleto, sabe? É claro que essa partida... Não, tá aqui. Mas o amuleto... É, só serviria no Blacephal no GX, né? Mas... Não sei se... Se deixaria melhor, não. Eu acho que eu prefiro o Blacephal na Ganadel. Pá. De deck, né? Mas o GX, né? Com vários GX, é isso que... Também pra mim... É, a Khan e tal. Tipo a do Shintaro. Uhum. Bem isso mesmo. Só ficou mais forte, né? Mais consistente. Ô, falando em Shintaro, cara, será que Shintaro vem pro like? Não, né? Acho que não. Difícil. Ele vai matar o quê? O Mala? Não, vai matar um Girashi? Isso foi bom. Serão? Tipo, foi bom pra ele, né, cara? Aham. Não, mas é... É, é, é. Calma, calma. Agora a gente tem que pensar. Não, tem que subir a Giratina, eu acho. Não tem muito erro nisso. Hum... Porque a Giratina não mata ele. A gente vai bater 110. Mas a gente não mata de toda forma, certo? Primeiro vamos assumir isso. A gente consegue pegar a prize com o Blast Cephalon ali, ó. A gente pinga 4 no banco. E... E sobe a... E pinga outra Giratina e mata lá no banco. Eu acho que a gente tem que pegar a prize. Ah, entendi. É, é. Pode ser. Vamos lá, deixa o Blast Cephalon brilhar duas vezes, então, nessa partida. Baixa o Giratina de skate já. Ah, não, não, não. Não, aí você não mata. Não, não, isso. Aí o senhor não mata. Complicado. Tem um skate na mão, mano. A gente já fica aguçado. É, tem que ser 4 lá mesmo. Calma, 4 já dá lá? Mata. É, mata. Tá de boa. Tem que ser todos os 4 lá. O foda é que eu acho que a gente vai perder na corrida de prize, hein. Isso que foi foda. Porque ele vai conseguir... Né, a gente tinha que ter comprado esse prêmio como prêmio extra, eu entendi. Sim, sim. É verdade. Só que é o seguinte... Mas não tinha como, esse catch dele fudeu. Quebrou o rolê. Mas o Aspen, o Deox, ainda não salva a gente não num finalzinho aqui? Talvez, hein. Difícil. Porque assim, no próximo... Ele tem quantos catch aí no descarte? Ele tem dois. Ele ainda dá pra usar. Vai eu conseguir usar ainda mais um. É. Complicado. Tem switch na mão aí? A gente não tem. Temos só o skate. Pô, esses bichos tudo pesado, mano. Ah, mas dá pra recorrer a Natina. Só que, sei lá, é muito ruim, né, colocar o skate nela. Sim. Só que é o seguinte... Tem legido descarte? Tem não, né? Não. Tem switch no descarte? Tem um. Um? Tá, ainda tem dois. Ele vai baixar as Victini, será? Ou ele vai esperar? Não sei. O que o senhor está pensando aí? O que dá pra... Isso aqui morre na fraqueza, né? Não tem que fazer. Não, a Gelatina a gente não pode subir. Mas calma, calma. Ele vai nocautear isso aqui e a gente vai conseguir levar o Upa. Você não confia, não? Não, né? Bom, mas se a gente matar o Upa, ele vai subir e matar. Esse que é o foda. Mano, ele baixou o Victini, cara. Mas não dá também. É, o Ramon, eu não consegui imaginar aqui, não. Acho que a gente perdeu mesmo, viu? Não, acho que não. Depende, na real. Depende, é. Se ele der o Welder, ele vai dar o Welder onde? No Victini, né, amigo? Se pá que a gente vai ter que dar o Victini. Não, ele deu no Moacé, porra. Do Aspion no Victini. E pingar pelo menos dois na Rupa. Pra matar a Gelatina, depois. Julgando que a gente vai conseguir fazer isso, né? Não sei, vamos ver. Não, ele já deu o Pegador aí. Mano, esse cara não quer tomar esse Peltang. E ele tá certo. Tá certíssimo. Mas eu fiquei de boa. Porque agora ele não dá o Katia pra ganhar. Mas a gente não mata a Rupa. E a Rupa mata qualquer coisa que a gente subiu. Não, então. A gente vai tentar matar a G.S. para o Deox. Dar o GX no Victini. Pera, 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 pera. Antes de subir. Acho que tem que subir a Gelatina. Porque a gente recuera e tira as energias. Tá, vamos lá. Baixa o Virite, hein? Não tem como fazer o G.S. para o Deox mais. Não tem jeito nenhum. Acho que tem. É, não compramos. Como? Tem quantas energias na mão? Uma. Uma, beleza. Tem energia no deck? Não, a gente não compra o Espanho de Ox, amigo. Se fizer o G.S., acabou o espaço no banco. Ah, você não tem tesouro na mão? Não temos. Ah, eu tô jurando que é um tesouro ali. Não, não temos, infelizmente. Ah, então tudo deu. É, acabou. Dá pra deixar ele confuso aqui com o Lillie Kill e Arceus que cuida. Ah, mas ele vai dar... É, pode ser também. É tudo que a gente tem. Mas faz aí foda que a gente vai perder o espaço. Isso que é o... Eu acho que se for pra fazer isso é melhor... Ah, deixar dormindo também não adianta, porque senão a gente perde espaço também. Não, a gente só perdeu, amigo. Eu acho que é melhor nocautear mesmo. Ah, não, não dá nem pra nocautear. Não dá, é, perdemos. Perdemos. Tudo dando errado nessa merda. Perdemos, Ramon. É, aceita que perdemos. Acabou. Acho que não tem o que fazer mesmo, não. Não, achei que era um tesouro ali. Eu falei, não, vamos tentar fazer um Aspound Elks. Bravo. Ó, ó, Giraxa salvando. Mano, não salva nada. Não tem nem o que pegar aqui. É, mas eu acharia o tesouro. Pega o tesouro aí só pra ver se o bicho tá no deck. Eu nem lembro disso também. Muito triste esse teste aqui, ó. Fiquei... Ah, o cara jogou certinho também. Ó, tá no deck, a máquina. E switch? Tinha switch? Devia ter. Tinha, tinha. É isso, né? Até a próxima. Ah, deixa o cara ganhar. Concede aí pro cara. Deixa o cara ganhar mesmo, e é isso aí, paciência. Ô, mas se tivesse um tesouro... O fato é que a nossa mão tinha 30 cartas, mas, tipo, tava muito ruim. Tá, mas vamos lá. Se tivesse o tesouro, você ia pôr 100 de dano. E aí? Matar o Victine? A gente ia matar o Victine. Ok. E pingar 10, sei lá, tipo, no Rupa. Não sei se faz a diferença depois. 130 menos, né? É. Não sei se ainda dava, não, porque ele pulou o spell tag. Isso que foi fome. Mas é porque o Deox tancava o tapa dele. E eu acho que ele não tinha mais recurso pra dar um hit no Deox, né? Entendi. A gente ganhou o Libra. Ó, vamos pegar uma guard aí. O Gardevoir. Ô, o Gardevoir é meio chato, né? É, sempre vai ser, né? Mas, mano, entre pegar uma Gardevoir na minha frente no Inter e pegar um P de outro, cara, Eu acho que eu surtaria mais com o Pidiodo, sabe? É, eu também. O Pidiodo é bem chatão. Vamos lá. Perdei uma moeda, hein? Ô, Ramon. Tava na hora, né? Começa de NK mesmo. Ó, agora os caras tão trollando nas mãos aí. Não, acontece, acontece. Tem umas mãos que... É isso aí mesmo. É o Malamar aí, ó, galera. Esse é o famoso Malamar, tá ligado? É o famoso Malamar. Ah, o cara tá usando carta antiga? Não, essa carta é... Pô, modernassa. Tipo, fala assim, antiga porque tem aquela outra lá que é melhor. O qual? A Cintia? A menina, é, mas ele usou a Pita agora, né? Ah, talvez ele comprou a Pita agora. No Cult Trainer. A Cintia é melhor. Você compra três e ainda pega um suporte de descarga. A mesma coisa que quatro. Ah, chama o tesouro. Ah, faz o tesouro na... Na Giratina mesmo. Ok. Em K. E essa Acrobite tem que vir em tudo. Se vem a comunicação, tá de boa. Vai, Ramon. Comunicação. Comunicação. Tem que ser. Comunicação pra Giraxi? No Deoxizão. Mano, é muito dramático os primeiros turnos de Malamar. Meu Deus, cara. Ah, o esquema é sair dessa mão, hein? Se sair, tá de boa. Ah, acho que eu dava o Switch. Porque aí, qualquer coisa, a gente liga energia. Na Giratina e passa. Porque ele não vai atacar mesmo, mas a gente tem mais um turno. Lílian. Vai chamar Lílian, meu Deus, cara. O Lílian vai ser Lílian pra oito, hein? Pode voltar na Giratina. Inacreditável. Pois é, velho. Inacreditável. O Dexai Klan, né? A primeira partida saiu de um rolê muito monstro. E aqui, mais uma vez. Inacreditável. Vou mandar até um sorrisinho pra ele. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom demais. Quer dar a Ketia pra dar uma atrasada nele? Mais um real, hein? Ou fazer outro em K? Não, acho que Ketia não rola, não. É dois Ketia que vem na mão? Dois Ketias. Caracas. Baixa um em K mesmo. E passa. Ok. O Ketia é bom se ele fizer o rolê, tipo, de recuar e tal. Dar Switch, bater com uma zerada e ficar com ela no banco. É melhor guardar os Ketia. Tá bom. A gente tá sem a energia ali de Malamar, viu? Então tem que ficar de olho em isso aí. Se não for isso. Tem que dar um jeito de descartar uma aí em algum momento. Senão nem essa geratina bate aí no próximo turno. Malamar, quando você faz o setup, você monta o Malamar tudo, mas não tem energia. É um problema ou outro. É assim mesmo, relaxa. É, o cara vai dar um... O cara vai dar um... Bateu a canção de fadas aí, cantou. Cantou e encantou. Ele pegou um quê? Um tag switch e um switch, né? Não lembro agora. Foi, foi um tag switch e um switch. Energia no turno aqui, né? Mano, eu acho que eu tentaria um... Pode fazer. Tentaria um girache primeiro. Um girache pra vir um... Sei lá, algum virídia, um... Um tesouro. Só por causa dessa linha. Tesouro, tá aí. Tesouro, tesouro, tesouro. Boa. Aí vai dar o tesouro, pegar o Malamar, suave. Ah, agora a Cíntia cuida, não? Cíntia pra recuo depois. Ou já tem um recuo na mão? Não tem recuo na mão. Tá, é Cíntia não. Não compensa dar o sketch. É, mas dá pra você pôr o talismã. Esse que é o ponto que eu queria. Ah, não. Acho que não. Pode dar, Cíntia não. Ok. Recuo, 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 recuo. Não chamo nada de recuo. Puta merda, mano. É isso aí. Dá o Malamar. A moça tá muito estressada. O Ramon, cara. Essa é a gameplay record de Palavrão. Desculpa aí, família brasileira. Baixa o giracha e passa. Vai ter que censurar o vídeo, né, Tio? Não, será? Não sei. Se eu tivesse aquela plaquinha de som aqui, tudo bem, já fazia na hora. Aqui não precisava nem de edição de vídeo depois. Fazia ao vivo. Ah, o cara já gastou. O cara já gastou. Espera. Mas acho que tem mais um. Já gastou. Saiu na frente da race, hein? Ah, já sobe a giratina aí. Não confia não nesse giratina. É, eu também acho que não confia não. Ainda mais que a gente pode fazer dois Malamar aqui, ó. Começar já. Quatro Malamar. Não, acho que quatro Malamar não compensa não. Lógico que não. Tipo, só se a gente tivesse um Ultra Necroson, por exemplo. Ele queria fazer o rolezão pra dar um hit. Dar uma comunicação no meu. Acho que o meu é no... Faz um Malamarzinho aí. E dá a Cintia Zona. O que a gente quer pegar aqui? Nada, né? Hum. Não sei se eu baixaria o outro giratina. Acho que não. Liga a energia no giratina. E bate. O dano pode ser na giratina mesmo. Não faz diferença. É. Realmente. Ele vai bater 150, bate 200, tá, pessoal? É basicamente isso. Tem aqueles hernias, né? Também que é bem chato. Mas eu acho que contra a giratina é difícil. Ah, ele vai curar... É, as curas eu acho embaçadas. Não, é chato pra caramba. Aí, Ramon. Caramba é uma boa palavra. Caramba. Caramba da hora, tá vendo? Caramba. Caramba. Calma aí. 4 de dano, né? 4 de dano. Se você colocar tudo aqui na frente, não mata. 130. Mas você joga uma baita pressão pra ele, entendeu? Porque depois você pode dar uma catcher no próximo turno, ele vai a 10. Eu botaria tudo aqui. É, põe tudo nele, que aí... Que aí a gente consegue chegar no número mágico. E dá a volta da giratina mais catcher, dá 10 nele no banco e ele fica tristão. A gente pode ver também se a gente não consegue nocautear. O Aspion Deox... O dano dele é quanto, o máximo? Com o banco... Ah, não, não vai estar full psíquico. Não vai. É só tá esperando o cara comprar o press, né? Ah, tá. Sobe o giratina mesmo. Já baixa a giratina aí. Porque tem um spell tag ali na mão. Sim. E dá talismã, na giratina e dá síndio. Sem baixar o floresta, tá? Beleza. Senão a gente vai ajudar o cara. Ó, achamos que ela vai garantir uma catcher na mão aí. Pra fazer a play. Quer recuar com o switch ou quer recuar pagando energia? Acho que tá bom recuando por pagando energia, né? Pagando energia, não precisa nem dar o giratina, já tem suporte na mão. Bom, estamos entrando no pseudo-loop. Esse é o momento que eu fico mais triste, porque a gente faz tudo o que a gente quer, em todo o planejamento, e mesmo assim, no final, se acabar dando errado, aí ele fala, pô, mas e aí, né? E aí? Pô, tudo que eu tinha que fazer eu fiz, velho, mas e aí? Giratina, né? Mano, 10 de vida, mano. Oh, o Shrine também salvava a gente, viu? A gente poderia... Eu esqueci que tem um Shrine nesse deck. Tem. Ia ser god. Vai curar, 120. Ou essa carta é chata? Bom, mas tá de boa, a gente vai dar cat. Sim. Felizão. Nossa, isso aí é chato. E já põe 40 em quem, então? Você quer pôr nos Zernias? Porque aí não fecha também, né? Hum, não. Esses 40 aí agora ficou meio... Ah, do banco tem quanto de dano? 130, só bateu 130. É. Vamos ver pra onde é que ele vai mover as energias. Mano, tem que ser na Gardevoir. Matar o Shrine não vai fazer diferença, não. É, matar os dois Gardevoirs e tentar ganhar um jogo nisso, né? Com a ciência. É nada, tudo na frente. Sobe o Giraxinho. Switch tá aí na mão. Ó, achando outro talismã. Tá mandando bem nos talismã, hein? Pelo menos isso aí. Tá, tá, tá. Ah, dá pra dar o catcher antes, né? Tipo, aí pingar os 10 na do... Sim, ótimo, ótimo. Malamar é dito aqui? É, né? Sim, pode ser. Isso aí é tranquilo. Giratina. Vamos lá, Malamar. É hoje, cara. A gente tem que ganhar essa daqui, Malamar. Pra passar confiante pra comunidade brasileira. Rolezinho. Spelltag, né? Vai ser tudo, né? Spelltag, dá o Girax. Você não vai querer quebrar o estágio também. Dá o Girax, dá o Girax antes. Sim. Por enquanto, não. Vamos ver primeiro. Dá o Girax. Veio nada, né, hein? Ah, não sei se é nada, não. Acho que vai dar o tesourinho na mão e meio God. Pode ser interessante. A não ser que você vai dar a Cint aqui mesmo. Eu acho que eu pegaria a Acro mesmo. Sério? Então tá. Usa a Acro, baixa o close e dá a Cint. Esse Girax sem skate tá sendo... Ah, pega o tesouro. Esse Mimikyu aí vai ser inútil. Sim, sim. Nessa partida é inútil. Alice, Mãe e Cint. Não, Switch e Cint. Ó, se a gente baixar um S pra um Deoxys, a gente poderia colocar mais energia nele já, hein? Mas já tem no descarte? Não, não. Na verdade, a gente usou os três esse turno. A gente usou os três. Sim. Pode achar do turno, mas... Não, é melhor bater mesmo. Então tá. Bora botar a pressão no cara, hein? Na frente. Sempre nos meninos ali, né? Hum. O Xeras não vai fazer diferença a gente matar ele, que a gente vai ter que matar um H-Devoar de 260 depois. Sim. Puxado. Tomamos o Calimbão. Acho que ele vai bater 120 mesmo. A gente vai ser obrigado a matar o Xeras. Por quê? Porque ele vai ficar batendo com ele. É, é só a gente não pingar na Giratina, né? A gente podia ter pingado na Lava. É, então. Ah, não. Ele voltou ali, ó. Tem de guard. O cara quer comprar? Ah, eu não entendi aqui não, viu? Porque é o seguinte. É porque ele ficou com medo do Xeras morrer. 70, 110, ok. Aí não fecha. Mas, velho, ele vai ter que... Ah, agora deu uma complicada. Porque aí a gente perdeu a energia do recuo. Mas ele fez isso. Ele fez muito rolê pra fazer, hein? Foi. Fez muita coisa menos, mas fez. 40 vai ter que ser na... 40... 30 na frente, né? Não. Tem que ser 40... Calma. Se quiser matar, tem que ser os 40 na frente. É a única forma. Tem que ser 40 na frente, vai. Mas a gente não tá matando. Não, com 40 na frente, mata. É que a gente não consegue o recuo agora com o estádio. A gente tem que passar as 4 energias. Não, sim. A gente vai tentar achar no Giratina. Ok, então. Vamos lá. É, jogamos o jogo dele, né? De 8 prêmios. Vai ser embaçado isso. Pelo menos ela tem 70. Mas eu acho que ele vai ter cura. Com certeza. Ó, achamos aí o seu do Espan Deox também. Você quer dar o Giratina primeiro pra ver qual que é o moral do rolê? Dá o Giratina primeiro. O Espan Deox acho que mata também, viu? Lilia. Olha, eu acho que o Espan Deox mata. E a gente fica numa situação um pouco mais tranquila. Você acha que ele não puxa? Puxa o quê? É, porque se a gente bater de Giratina e matar... A gente não recua. Tá imagino só isso. A gente vai ter que dar a Lilian pra vir, né? Pra vir. Mas como é que tá aqui de recuo? Já foi 2 e já foi o Skate. Tem mais 1 e o Skate. Dá o tesouro nessa comunicação. O Espan Deox tá no deck? Tá. Pode pegar. A gente tá batendo quanto com ele? Com 4 Psicos no banco? 30 ou 60 não? A gente pode fazer essa conta agora. Não dá pra dar zoom nele? Esse ataque causa 30 pontos de dano a mais pra cada Pokémon Psico no seu banco. 10 mais... É, bateria 130, sim. Vai ter o Milzinho. Se baixar o Mil ou a Giratina, né? Tanto faz. Acho que vai ter que ser o Mil pra gente comprar mais carta. Ok. Tem os Switches no deck aí? Não. E nem o Skate. É, não. Acabou. Puts, grills. Bom, baixo o Espan Deox aí mesmo. É, vai ter que ser GX, entendeu? Já planejar o GX grande, então. Isso. Liga energia nele. Não, papá de gareja da mãe dá sim, depois a gente vê. É Lilian, na verdade. Tá. É, eu acho que o que sobrou pra nós é isso mesmo. É dar um GX pra 200, entendeu? E... É isso. O problema é que vai ficar muito na cara, né? Dar um Malamar nele só, não. Não, o cara não vai cair nisso, né? Não tem nada. Não. Ele sabe muito bem o que a gente vai fazer. Isso não vai ter recuo também. É, vai ter que acordar esse Girashi. Muita coisa acontecendo aí, né? Ou ele vai morrer, né? Vai morrer o Girashi. O problema é que a gente teve que dar o Girashi, porque senão a gente só, tipo, baixava o estágio. Ó, tem que baixar o mil. Tem que baixar o mil. Literalmente tem que baixar o mil. E pôr energia nele no próximo turno. Energia do turno. Pode baixar o mil mesmo. Dá os Malamar aí, hein? Acho que ficou embaçado aqui mesmo, mas paciência. Oh, sempre falta alguma coisa. O switch tá a prize. Qual é o que tá a prize aí? Foi um switch? Cara, os dois. E o skate? A última energia, você quer pôr no mil ou quer pôr no respondeox mesmo? Tem que pôr no... Respondeox. Tem energia no deck? Não, pode sair no respondeox. Não sei, sinceramente. Vamos ver no virid, hein? Pode dar o virid. Na real, não. Deixa ele achar aqui. Só vai ter uma... Bota no respondeox mesmo. Não, já acabou. Já foi tudo. Ah, já foi da mão também? Já, já foi tudo. Verdade. No começo também. Ele com certeza vai curar tudo ali, mas... O pregador chamou o respondeox, ok. E vai dar o GX nele? Não sei. Provavelmente, né? Colocou o pingente psíquico. Mas ele toma o GX, não? Toma, sim. Previne todo o dano causado, porque o malquete da carta está ligado. É dano e o negócio é contadores de dano, não são a mesma coisa. É, mano. Se ele não curar aí, eu tô meio que feliz. Eu não tô nem acreditando que a gente vai conseguir fazer esse rolê. Mas eu acho que não vai dar ainda. É, vai faltar um ainda, né? A gente não tem switch. Verdade. A gente vai ter que esperar um turno, pelo menos. Torcer pra ele não dar o catch ou dar o GX. Olha aí. Deu o GX. Ah, deu o GX. Beleza. 200. Tá. Tô vendo aqui. Tem que recuar, subir o giraxe e só. Isso. É isso mesmo. Deu o que vem no giraxe. Mas essa aqui também acho que foi pra vala, viu, Raimundo? Não, tá bem difícil. Pegar o quê? Pega a Lili, hein. Lili? É. É, não tem nada, hein. Qualquer coisa a gente pode descartar mais, cara. Dá os malamar aí, tudo no D-Ox. O problema é que a gente não vai, tipo, 200, tipo, não faz diferença. É que agora ele mata, né, velho? Esse 120 aí foi cruel, né? É, ele jogou bem mesmo. Era essa play mesmo dele. Mas é isso. A gente viu uma aula de lá. E é isso. Liga a energia. Agora sim, a gente possivelmente vai comprar um recuo, entendeu? Você pode pensar nisso. Não, sim. Mas o problema é porque o D-Ox vai morrer, tipo, por qualquer ataque. E ele vai ficar com prazer. Então, a gente bateria de giratina pra tentar fazer alguma coisa. Não, então. Mas o problema é que ele vai ficar com prazer. Ele vai matar o giraxe agora. Aí, se a gente subir de giratina, ele tem dois bichos. Pra matar. Esse que é o champ. Esse deck de gado é bem chatinho pra malamar. Tá, vou quebrar simplesmente pra poder dar uma lília maior. Dá a lília, né? Pode dar o... Na giratina ali também. Não, tá bom. Não, mas tá de boa. Passa. É, a gente não tem muita coisa, né, velho? Ah, não. Deu ruim. Tô tentando ver aqui qualquer situação, mas... Não, acho que não tem como mais vão. Só se o capta é sobre stage e tal, gente. Faz sentido, né, velho? É, não. Tem descontadores de dano, ele deu GG, é isso aí. Eu acho que ele vai dar o catch de novo. É. Ele dá recua, bate 150 e é isso aí. Vamos que vamos. Vamos pra casa, né? A ciência, né? É o Malamar sendo o Malamar, né, Ramon? Ô, Ramon. O que é tanto que o Malamar brilhava? Pô, mas vai tentar devorar uma partida chata pro Malamar mesmo. Gardevoar embaçado. Qual foi as matches mesmo? Foi... O Blascephron não era pra gente ter ganho, mas... É, perdemos pro Blascephron e a gente veio muito interessante nisso. Ele desviou de todos os spell tag aqui. Pô, a gente perdeu a oportunidade de ganhar do Tord, né, cara? Essa partida não podia ter existido, tá vendo? Se a gente tivesse ganhado a do Tord, essa daqui não tava no ar, tá vendo? Ah, meu Deus. Verdade. Caramba. Mas foi bom também. Parabéns aí, Dragolibra. É nóis. Bela jogada. Nem vai sair o Bela Jogada pra ele, mas é isso aí. O cara é brabo de Gardevoir. É isso, né? Mas Gardevoir é muito bom, mano. Cadê? O deckzinho dele tá fechado, então é isso aí. O cara tá guardando ouro. Tá guardando ouro. Bom, mas é isso aí. Foi bom. Foi interessante. Malamarzinho aí, galera. Atualizado. Não é ruim, tá? A gente deu azar. E tem outros decks que, na minha opinião, são tão ruins e deu tão certo. Eu não sei o que as pessoas vão pensar, sabe? Olha, eu confio nesse deck aqui mais do que o que aconteceu nessa gameplay. Eu acho que é um bom deck. Agora, assim, esse é um esqueleto. Eu ainda tô achando que tá faltando aquela cerejinha, sabe? No topo. Uma tetezinha sagaz, assim. Alguma coisinha, assim, que vai mudar. Vai ser o Game Changer. É, só uma fasezinha mesmo. Tipo, dá pra jogar. Eu não sei qual que é o Game Changer que esse deck vai receber, sabe? Mas eu acho que ainda tem espaço aqui, sabe? Pra alguma coisinha que vai ser... Aquela Lofone é bom nesse deck. A Jimmy Puff, tá? Porque ela dá, tipo, dá um hit. Você pode dar um hit, por exemplo, aquela situação ali, uma Gardevoir com 70 de dano. Talvez, se a gente pinga a Giratina, fica com 80, né? Ele vai ter dois GX no campo, ele toma 180 brincando, entendeu? Tipo, eu acho que é uma techzinha boa nesse deck. Só pra ter o potencial de dar um hit mesmo. Pode ser também. Fica a dica aí. Mas é isso, Ramon. Muitíssimo obrigado, cara. Espero que vocês também tenham passado aí por um bom momento. Tenham gostado da gameplay. Infelizmente, a gente teve aquelas quedas, mas... Acontece. Tamo junto. Ramon, valeu demais. Valeu demais. É nóis. Pessoal, bebam água aí. Tamo junto. Aquele abraço. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Brofish dos Brothers pra encerrar. Valeu demais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.